Meus amores do signo de câncer, se chegou a vez de vocês, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando novo no canal, seja muito bem-vindo. Quem já é do canal, muito bem-vindo novamente. Eu sou a Ana, do canal Ana Luna Tarô e Oráculos. E hoje a gente vai fazer uma previsão atemporal, uma leitura intuitiva, coletiva, direcionada agora, nesse momento, para as energias no signo de câncer. Assim que você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, no signo de câncer, seja muito bem-vindo. Você que é a pessoa especial do seu coração, é do signo de câncer também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E agora, nesse momento, eu peço permissão aos seus anjos e aos meus anjos, para nós viajarmos no destino e sabermos a previsão para o signo de câncer. Recordo que sou um ser que trabalho para a luz e para a espiritualidade. Falo apenas aquilo que me guiam e me direcionam os mestres espirituais, seres de luz, guias acendidos, mestres sanadores, o pai e a mãe e a fonte de Deus. E agora, nesse momento, canalizamos a energia para o signo de câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, no signo de câncer. E pedimos aos anjos e à espiritualidade todo o direcionamento, nesse momento, para o signo de câncer. Muito obrigada, espiritualidade. Vamos ver. Aqui nós temos a energia do dois de copas, a rainha de espadas, o seis de espadas, o louco, a energia central de vocês do pagem de espadas, oito de copas, três de pentáculos, oito de paus, oito de paus, e nove de espadas. Muito bem, signo de câncer. A energia de vocês, para esse momento, é uma energia de corte, tá? Existe um corte sendo feito pela espiritualidade. Esse corte, ele vem confirmado pela energia do pagem de espadas, espadas, então, é o início de um corte, a representação de um início de um corte. Ele vem representado pelo seis de espadas, perdão, quatro de espadas, e vem representada pela rainha de espadas também. A energia atual do signo de câncer me mostra a espiritualidade que é essa energia. energia de parálise, de parálise, de estagnação, de proclastinação, de cansaço. É uma energia de ficar muito tempo parado, dormir muito ou dormir pouco também, porque para muitos o efeito pode ser o rebote, né? Onde, ao invés de dormir muito, não está nem conseguindo mais dormir. É uma energia de medo, é uma energia de coação emocional, é uma energia de auto-isolamento e um tempo de auto-reflexão. A energia do louco, ele mostra um momento de transformação da espiritualidade na vida de câncer. O louco, ele é um arquétipo que tem essa representatividade de uma pessoa que está totalmente disposta a tudo para mudar nesse momento. O louco, ele traz a necessidade de uma mudança. O louco, ele traz com ele a vontade de uma mudança. Então, nós temos o quê? Uma pessoa que está agora, nesse momento, estagnada, está paralisada, seja por medo, ansiedade, depressão ou pânico, porque é a característica desses dois arquétipos juntos, na mesma linha. E uma pessoa que agora nota quanto tempo ela ficou parada esperando por algo ou por alguém e o quanto foi prejudicial essa codependência tóxica. é o que me mostra a espiritualidade. Uma codependência tóxica, emocional, tá? Muito provavelmente de alguém que envolve muitos sentimentos. Pode ser uma codependência emocional de pai para filho, de filho para mãe, de mãe para filho, de primo. Pode ser uma codependência da pessoa, do seu parceiro que está do seu lado. A leitura, ela é coletiva. Então, pode ser, mas mostra claramente a codependência emocional. Existe uma energia que começa a tomar o coração do signo de câncer, que é a energia do oito de copas, que é a de renascimento. É a de vir para a superfície, a de iniciar o modo start. Sair aqui do modo pausa, né? Do modo stand-by. Da noite escura da alma, do sono profundo. Do pesadelo profundo, quero melhor dizer. E aí aqui nós temos uma energia do três de pentáculos, do três de ouros, que é a energia de uma ferramenta espiritual chegando para vocês, juntamente com a carta da força. Então, o pagem de espadas, ele traz na vida de câncer um determinado corte, resumindo a mesa. Um determinado corte, aonde o signo de câncer começa a se comportar como o arquétipo do louco, e o arquétipo do louco não significa uma pessoa fora de si, ao contrário, significa, pelo contrário, um despertar de consciência, que para muitos parece louco, mas na verdade é totalmente são. Esse despertar de consciência te faz cair na percepção do quanto você estava sendo usado ou codependente de um relacionamento que de tanta codependência se tornou tóxico. A culpa não é da pessoa, tá? É o relacionamento que é tóxico, não há outra pessoa que é tóxica. Jamais nós podemos deixar de amar os nossos irmãos e considerar uma pessoa, ah, fulano de tal. Não, a situação da proposta daquele momento foi tóxica, não significa que a pessoa seja de todo em si. Sabemos que existem, sim, pessoas com polaridades muito negativas, mas tudo é importante para o equilíbrio do universo. O importante é que o signo de câncer, ele sai dessa energia de medo, parálise, depressão, pânico, ansiedade, estresse, tá? Proclastinação, de adiamento de sonhos, de projetos, de perca, de prejuízo. E ele começa a sentir ânimo através do pagem de espadas. É uma energia, tá, jovem, é uma energia infantil. Então, ela traz para o signo de câncer a energia de rejuvenescimento, exatamente, rejuvenescimento, renovação, juventude e força para esse 3 de ouros, que inicia agora na energia presente do signo de câncer. Então, o que nós temos agora para o diagnóstico de câncer atual? Para quem está se identificando também com essa mensagem. Um despertar de consciência, que leva o signo de câncer a perceber o quanto a codependência emocional ou até mesmo o material é prejudicial para a vida dele. Coloca ele numa energia de parálise, de estar paralisado, e começa a colocar ele numa energia de ação, numa energia de utilizar as ferramentas que tem para algo realmente produtivo, lucrativo e próspero. Muito bem representado por esse tarot marchete agora. Nós vamos para o tarot cigano, para saber o que dizem os nossos irmãos e irmãs ciganas sobre o signo, opa, foi para longe minha pedrinha, peraí, deixa eu pegar lá, amor, esse meu cristalzinho. Pronto, aqui. Recordo que sou um ser que trabalho para a luz e para a espiritualidade, falo apenas aquilo que me guiam e direcionam os mestres espirituais, seres de luz, guias acendidos e mestres sanadores. O pai, a mãe e a fonte de Deus, e agora nesse momento eu peço permissão para o seu anjo da guarda e para o meu anjo da guarda para revelarmos o destino e a previsão para o signo de câncer. Muito obrigada. Numerologia 33, a carta da chave e oito de espadas. Numerologia 40, a carta das máscaras. Positivo, negativo, sol e lua. Numerologia 14, nove de paus a raposa. Numerologia 1, novamente o nove. Nove de copas, a carta da ilusão. Numerologia 22, a rainha de espadas. Novamente um corte, né? A rainha de espadas apareceu na mesa anterior e agora aparece nessa. Amor, se vocês observarem as previsões, vocês vão ver que é muito comum as mesas, as cartas na mesa se repetirem. Isso é uma confirmação, tá? Eu falo sempre isso. A espiritualidade, na minha opinião, ela é uma ciência exata. As cartas sempre se confirmam e sempre uma mesa acaba sendo sequência da outra. Você que deseja uma consulta particular, pode entrar em contato através do Instagram Ana, com dois N's, Luna Oficial. Mandar a sua mensagem. Lá nós enviamos pra você todas as mensagens sobre consultas particulares. E as nossas consultas são gravadas também, onde você tem acesso vitalício e permanente a todas as partes. Cada minuto da sua consulta você tem acesso vitalício e permanente. Vamos ao que interessa. A numerologia 33 com a carta da chave e o 8 de espadas, ela traz nesse arquétipo uma mensagem pra vocês de algo sendo descoberto. Vindo da carta das máscaras, nós temos, e a raposa, nós temos um segredo sendo descoberto sobre alguém que agia com falsidade com você. Muito forte isso, tá? Uma pessoa traiçoeira, uma pessoa falsa, uma pessoa aí que tava chegando só pra tomar as suas chaves, as suas ideias, até mesmo os seus relacionamentos, tá? Me mostra, sim, o tipo de amizade que chegou até a investir na pessoa que você tem interesse ou que já está com você. Me mostra uma energia de uma pessoa que tá se sentindo prejudicada por essa pessoa que fez esse mal. Pode ser também um espião de negócio, tá? Alguém que foi lá no teu negócio. Me mostra muito forte também a questão de um ex-funcionário ou alguém que trabalhava junto com você, ex-sócio, ex-parceiro, pegar todas as características do seu projeto ou pegar o seu projeto, as suas ideias, os seus estudos, eu não sei, alguma coisa nesse sentido muito forte, tá? Existe um golpe aqui contra o signo de câncer. Me mostra muito forte essa questão de golpe. Pra quem não ressoar, tá, essa parte da leitura, porque eu sei que é mais pesada, solta pro universo porque não é seu. Agora, quem entrou aqui que tá ressoando, por favor, deixa seu comentário pra gente saber a que ponto a minha linha de leitura está batendo com vocês, ok? Além disso também, quem quiser e precisar de oração, pode deixar o seu nome que eu vou passar no final do dia em cada nome e fazer uma oração. Sempre tem um incenso e uma velhinha aqui aceso pra vocês. mas não fiquem nessa energia, tá bom? Sintam-se sempre acolhidos e abraçados aqui pelo canal, mas não fiquem nessa energia de se sentir prejudicado, invejado, traído, triste, magoado. A numerologia 1, com o 9 de copas, ele traz um novo sonho, uma nova ilusão. Então, a gente tem aqui, signo de câncer, abandonando, finalmente, esse sentimento de traído, iludido. Isso pode ser amor, negócio, trabalho, família, oportunidades. E aí, ele entra numa ilusão totalmente distinta. Uma ilusão de sonhos. Uma ilusão de... Um sonho, uma ilusão, a realização de algo que realmente você considerava tão bom e talvez até inalcançável aos seus olhos. Chega uma mensagem do universo pra você, seja através de redes sociais, seja presencialmente na sua casa ou através de uma chamada telefônica, um e-mail, uma carta. Que é enviado pra você, trazendo a confirmação, a concretização desse sonho e dessa ilusão. Veja como te ressoar. E pegue pra você, quem sentir a vibração da leitura nesse momento. Também pode indicar o recebimento de heranças, indenizações, causas improváveis. A numerologia 22, a rainha de espadas, ela mostra que após esse momento, que esse corte finalmente é feito, na vida de câncer, e que vem direcionado pela espiritualidade, mas vem favorecido através da evolução de consciência que nós vimos na mesa anterior. Porque na mesa anterior fala sobre essa expansão de consciência, que tira signo de câncer dessa situação. é como se o signo de câncer abrisse os olhos e visse a verdadeira face dessa pessoa duas caras. A face dessa pessoa duas caras se revela para o signo de câncer. Assim me diz e me direciona à espiritualidade. Numerologia 42, a bússola, quem está procurando emprego, trabalho, ou até mesmo deseja empreender em um projeto novo, ou iniciar algo novo, aí pode ser algo simples, por exemplo, fazer brigadeiro gourmet para vender, qualquer coisa, ou até mesmo emprego, uma vaga grande no seu campo de formação, na sua área de formação, signo de câncer, tem aí a confirmação da espiritualidade como algo muito favorável nesse momento, incluso vem confirmado, não só aqui pela roda da vida, como também vem muito bem confirmado pelo ar de espadas. Parabéns e desfrutem! Principalmente no campo de negócios, trabalhos, oportunidades, ou até mesmo família. Existe sentimento também na situação, mas principalmente no campo material. A carta da morte, numerologia 36, que na cabala significa o número 9, representado aqui nessa imagem, pela carta da morte, o 6 de paus. Não significa que você vai ter perca na família, pode ser? Mas o que eu vejo aqui, através da numerologia 9 na cabala, significa a morte de um ciclo, o nascimento de outro, claramente, signo de câncer. E o rei de espadas, ele vem justamente trazendo para você essa energia de reflorescimento, de nascimento. Alguém fiel, com sentimentos verdadeiros, puro, íntegro, e principalmente leal, se aproxima do signo de câncer. Você consegue um parceiro para essa missão de vida. Seja para te acompanhar no campo de vida emocional, ou seja para ser um sócio, um parceiro, alguém que participa de um projeto importante seu, ou até mesmo uma pessoa muito leal a você, que te indica para uma vaga, para um emprego, que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu vejo um divisor de águas através da rainha de espadas e também aqui, através, novamente, o pagem de espadas aqui aparece para vocês. Que é a energia do corte. Então, assim, inevitavelmente, signo de câncer, vocês vão passar por um corte. Se vocês ainda têm apego, sentimento emocional por essa pessoa, duas caras, a espiritualidade aconselha que você veja as coisas com clareza de raciocínio e com consciência, ponderando todas as ações, tanto suas em relação a essa pessoa, quanto dessa pessoa em relação a você, para favorecer as energias que esse corte seja feito para que quem se aproxime de você de agora para frente tenha essa energia da numerologia 18 do 10 de copas, que é uma energia totalmente leal, inocente, pura e verdadeira. Esses são os conselhos dos nossos irmãos ciganos para signo de câncer. Parabéns, signo de câncer. Ótima energia, maravilhoso quando é feito um corte ainda favorecido pela espiritualidade, não só pelas suas energias, como da espiritualidade também. Isso é muito importante. E vamos ver qual é o conselho dos anjinhos do amor para quem busca sua alma gêmea ou para quem já encontrou sua alma gêmea. Reforçar os vínculos e sentimentos. Quais são os conselhos dos anjinhos do amor agora nesse momento para o signo de câncer? Muito obrigada. Fala novamente de amor verdadeiro, signo de câncer, confirmando a numerologia 18 da carta da mesa anterior, da carta dos ciganos. Então nós temos aqui amor verdadeiro, não desconfie, aceite essa pessoa nova que vem chegando assim que você liberar aquilo que é tóxico, aquilo que não te faz bem. Pode ser também um parceiro de negócios. Aqui também os anjos do amor direcionando você é um parceiro de negócios leal, verdadeiro e sincero. Já foi confirmado pela mesa anterior. Receba. Amém. Eu também recebo. Finanças e carreiras. Se dedique às suas finanças e carreiras. Isso é muito importante para o amor da sua vida. Você que já encontrou, você que está por encontrar, mostra que o amor da sua vida, a sua alma gêmea, ela dá prioridade sim às coisas da matéria. Isso não significa uma pessoa interesseira. Estamos no reino da matéria. Isso é totalmente natural e normal e necessário. Então, até porque se tem uma pessoa assim, é uma pessoa que te ajuda a crescer no campo financeiro também. Então, se é uma pessoa que prioriza esse tipo de situação na vida, então dê atenção para essa situação também. Para você conectar a sua energia com a energia dessa pessoa. Reforçar vínculos e laços para aqueles que já encontraram. Cuidado com o ciúmes controlador. Signo de câncer. Esse é um alerta. Muito cuidado e comece a apreciar mais voltar ao passado e lembrar das experiências que fizeram com que vocês chegassem até aqui. Esses para quem já encontrou. Para quem não encontrou, o conselho dos anjos do amor. Volte ao passado para saber aquilo que você não quer para a sua vida e também para saber aquilo que você quer para a sua vida. Signo de câncer. Estou à disposição de vocês para consultas particulares. O link do Instagram está aí logo na descrição desse vídeo. Agora, nesse momento, eu agradeço de alma e de coração aos meus anjos da guarda e aos seus anjos da guarda pela permissão da leitura nesse momento. Gratidão ao universo, gratidão à espiritualidade, gratidão por esse momento de paz e de esclarecimento, de clarificação da espiritualidade nas nossas vidas. Você que precisa de oração, por favor, deixe seu nome. Eu estarei no final de cada dia, curtindo cada mensagem de cada nome e deixando as minhas orações para vocês. Aqui sempre tem uma vela, um incenso aceso e uma oração para que você se sinta acolhido, abençoado e abraçado. Muito obrigada. Mais uma vez, signo de câncer. Namastê. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão à espiritualidade, gratidão signo de câncer, gratidão universo. Inscreva-se. Inscreva-se.